Bom, claro que a gente preparou uma reportagem, você que está em casa, para a gente basar nosso papo aqui, né? E olha só, gente, mais do que colocar em prática, a gente está falando aqui o conhecimento, conseguindo dentro, você consegue dentro de sala de aula ali, o estágio é uma oportunidade para o estudante entrar no mercado de trabalho, que é o que a gente está falando aqui, e nós vamos ver como funciona esse trabalho. Roda aí. A Gabriela está tendo o primeiro contato com o mercado de trabalho. Ela aproveita cada minuto do estágio para aprender. Se forma em administração no mês de junho e está ansiosa pelo que vem pela frente. É enriquecedor aqui no estágio, nós podemos ter noção, ver mais de perto os campos de atuação da nossa área, para assim a gente poder escolher qual caminho a gente quer seguir, para ter uma carreira sólida e letra, né? Todo o trabalho feito pela Gabriela é supervisionado. A ideia do estágio é que o estudante colabore com a empresa e traga um novo ponto de vista para a equipe. Existe esse feedback, né? Daquilo que o estagiário está desenvolvendo bem, aquilo que ele precisa melhorar também. Então, quer queira, quer não, cria esse vínculo, porque você quer ajudar o estagiário a desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional também. O grande sonho de muitos estudantes é sair da sala de aula com o diploma na mão, direto para o mercado de trabalho. Uma ponte que pode ajudar a deixar esse caminho um pouco mais curto é o estágio. O número de vagas tem crescido ao longo dos últimos anos. Em 2019, foram mais de 2.600 estagiários que conseguiram uma colocação, 15% a mais do que no ano anterior, quando menos de 2.300 estudantes foram contratados. Mais do que números, esses dados mostram as oportunidades que o mercado tem oferecido aos estudantes. O estágio não obrigatório tem que ser remunerado. Os cursos que mais abrem vagas são administração, jornalismo, ciências contábeis e direito. O valor de uma bolsa para um estudante de administração, por exemplo, é, em média, de R$ 800,00 mais auxílio transporte para 6 horas de trabalho. As informações são do Instituto Elvaldo Lodi, o IEL, que encaminha os estudantes para essas oportunidades. O estudante tem que aproveitar que hoje esse mercado está se expandindo. Para o IEL, a cada ano a gente tem crescido, tem aberto mais vagas. E isso não só em Palmas, Aragão e Nogurupi. Essas demandas têm se estendido para todo o Estado. Hoje a gente tem estagiários em mais de 40 cidades do Estado Tocantins. O João agarrou essa chance. Depois de dois anos como estagiário, o agora contador foi efetivado no setor de recursos humanos. Muitas vezes lá a gente tem uma supervisão maior. A gente não acaba não despachando os processos por si só, né? Agora não, agora é de bem diferente. A gente tem aquela responsabilidade que se der algum erro, é você, entendeu? Não tem alguém te respondendo por você. Tem toda aquela coisa que sai dos exemplos e vai para a realidade, né? Você está lidando diretamente com as pessoas. Então, assim, tem que tomar cuidado com o erro de cálculo, de número, porque o cara não mexe com o dinheiro das pessoas. Quando a gente é estagiário, sempre tem alguém para dar uma força ali, né? Tem alguém supervisionando, depois vai. Até hoje eu me lembro, meu primeiro contrato de estágio, quando assinei, é uma alegria tremenda, né? Todo mundo que está em casa, o estudante, quando entra na universidade, o sonho é entrar no estágio. E quando a gente vê casos como esse que a gente mostrou agora do João, na nossa primeira entrevistada, que eu vou me lembrar o nome aqui já, mas que também participou com a gente, sonha já em ser efetivada, vai se formar agora no meio do ano. Então, são caminhos a seguir e tem uma série de regras nesse caminho para todo mundo, né, doutora? Para a empresa e para o estagiário, né? Sim, sim.